Os sentimentos que acolhem a maldade Pensamentos que refletem a ilusão São vozes deste mundo dentro do meu coração Tentando tirar minha coroão Eu me sinto no deserto esgotado Tentando controlar a emoção O desejo te abandona A vontade te sume Tudo isso faz com que eu chora aqui Quando o mal chegar Quando o mal chegar Tentando te controlar Olhe para o céu Que virás Os anjos que irão te ajudar Não desista, irmão De lutar Pois nosso Deus Ele te ama O cordeiro está sentado no seu trono E os anjos estão ao teu redor Todos foram vencedores Neste mundo tão cruel E os anjos estão ao teu redor Os anjos não puderam com o seu corpo Nem o fogo não os pode consumir São coisas impossíveis E os anjos não puderam com o seu corpo Que Deus fará pra ti Pra te proteger do mal que há Quando o mal chegar Quando o mal chegar Os anjos não puderam com o seu corpo Os anjos que irão te ajudar Não desista, irmão De lutar Pois nosso Deus Ele te ama Ele te ama